Eu vou mostrar pra vocês, que é o remix do Taiga Que eu nasceu e deixei um fechamento E o Chantana, diretamente de Miami Tamo junto Vai bailando pro Jambore, com a minha exata Ela é nova São Paulo She loving how I flex, cause I'm blowing checks Yeah she give me sex, give me neck, grabbing all my tech Baby that's a bet, step into my room Money all on the floor, and the pennies too Faded off the goose, got me feeling loose Girl I know you ready for me Cause baby girl I'm ready for you I don't ever lie, knew it Fica de quebradinha, baby, vem pra mim Se liga na acidez, baby, faz assim La King G-Sane, baby, joga brua Bichos invejosos pra lá, ooh Cut the lights, just another night Different city, different flight, got my money right Rio Chubby Chubs on another level Bust down on my wrist, diamonds on my bezel Uh, that's what you mean Uh, I'm doing things you ain't never seen Uh, bitches, you ain't never touched Uh, we too tough, you up with us Quero que cê ven, quero que cê ven Quero que cê ven, quero que cê ven Uh, yeah, 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 yeah Minha foto, eu não quero rir, yeah Quero window, quero só de cê Oh, toma, precisa, você vem pra minha cama Me ama, pega o chato lá, troca-pa-pa-pa-na Money, toma, grana, money, vamos Atrás, aspirar, yeah Ela quer rebolar, quer, quer Ela quer quebrar, quer, quer Ela quer o chope, quer o baby, yeah Ela quer, yeah Eu-memo que eu vou chamar e ela vem Eu-memo que eu vou chamar e ela vem Porque o saco jogo pro alto Dala, dala, só nota de cem Yeah, vem Vem, ah Yeah, dala, só nota de cem Outro Ella quer rebolar, quer, quer Quero quebrar, quer Ela quer recombra, quer, quer Ela quer o chope, quer o baby, yeah Ela quer, yeah Eu-memo que eu vou chamar e ela vem Eu-memo que eu vou chamar e ela vem Porque o saco jogo pro alto Dala, cartanta te cem Yeah Dala, dala, só nota de cem Obrigado.